Para a gente que gosta de caminhão, tecnologia é muito importante e faz parte do nosso planeta. Em um país com dimensões gigantescas, é praticamente impossível saber o valor do combustível em cada posto e, desta forma, fazer uma previsão eficiente dos gastos durante uma viagem. O CTF, o controle total de frota, ajuda você a ter esse controle. Ele funciona com a instalação de um chip no caminhão, que controla totalmente o consumo, onde está gravado os seus principais dados, como placa, tipo de combustível e o nome da empresa a ser faturado do combustível. Deste chip, sai uma antena até a boca do tanque de combustível, que é em contato com o bico da bomba, que também tem outra antena, identifica o caminhão e faz toda a comunicação onde ficam gravadas todas as informações do abastecimento. No posto, os computadores com o sistema instalado conectam a bomba, garante a autenticidade da operação e, no final, emitem um comprovante. Nesse sistema, além do controle dos gastos com o abastecimento, você pode limitar o abastecimento, seja por litro ou valor. E, claro, um dos pontos que merece destaque é a garantia de estar entrando combustível sempre no caminhão correto. Outra grande vantagem é o risco de descarregar dinheiro nas estradas, que com o sistema diminui bastante, pois o valor do abastecimento é enviado automaticamente para uma conta corrente para faturamento futuro. Hoje, já são mais de 500 postos de combustíveis espalhados por todo o Brasil que você pode utilizar esse sistema, nas bandeiras Petrobras e Ipiranga. E essa foi a nossa dica de tecnologia a ajudar você a controlar os seus gastos de uma forma muito mais eficiente. Tem alguma dúvida, sugestão? Manda para mim um e-mail daniel.planetacaminhão.com.br Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho